O lúpulo é uma flor, uma flor de uma planta, que é uma trepadeira, que nós chamamos essa planta de Húmulos lúpulos. Essa é a espécie dessa trepadeira. Bom, todo o lúpulo é da mesma espécie. Agora, dependendo da variedade do lúpulo que a gente tem, nós podemos ter lúpulos que dão características muito diferentes na cerveja. O que o lúpulo faz numa cerveja? Ele é incluído, geralmente, na fervura do mosto e garante duas coisas, o amargor e o aroma, além também de contribuir com o sabor da cerveja. Então, nós podemos dizer que são três características da inclusão dele na cerveja. Quando a gente quer saber um pouco mais do lúpulo, a gente tem que olhar naqueles saquinhos que a gente compra, naqueles pacotes que vêm nas lojas de insumo lúpulo dentro. Quando a gente olha ali, a gente observa que geralmente tem informado ali os alfa-ácidos. Esses alfa-ácidos é o que vai nos informar o potencial de amargor desse lúpulo. Então, é a informação de amargor. Então, nós temos que calcular a partir desse potencial de amargor, que dá geralmente porcentagem, 12%, 14%, 7,5%. A gente, usando isso aqui, nós vamos determinar o tempo de fervura. Esse tempo de fervura vai extrair do lúpulo esse potencial de amargor. Então, se a gente ferve esse lúpulo, vamos supor, 60 minutos, vai extrair o máximo possível se você ferver o mosto apenas 60 minutos. Se você coloca, vai ferver 60 minutos e só deixa fervendo, e só inclui o malte 30 minutos, você vai extrair a metade do potencial desse alfa-ácido. Então, isso depende muito da nossa receita. Aqui nós temos que calcular a quantidade de alfa-ácido e o tempo de fervura. Com isso, nós podemos calcular o IBU. O que é o IBU? É um padrão de demonstração, isso tem nos rótulos da cerveja, de quanto de amargor tem nessa cerveja. É através desse processo que a gente calcula o amargor. Também temos que olhar dois componentes básicos. Existem vários componentes ali. Eu estou falando para quem está começando a entender esse processo. Uma outra coisa que a gente pode olhar na etiqueta do lúpulo é os beta-ácidos. Esses vão garantir para a gente alguns óleos que vão proporcionar na cerveja aromas e sabores. Então, quanto mais desses beta-ácidos tiver, ela tem o potencial de produzir determinados aromas e sabores. Isso varia muito de cada um. E temos que tomar cuidado também com um outro integrante que geralmente vem no ló. É o comuleno ou comulona. Tem vários nomes para isso. Esse componente, ele garante um amargor ríspido. Então, quanto menor o comulona ou comuleno, menos amargor ríspido, riscado na garganta vai ter. Então, se a gente pega um lúpulo com baixo comulona, nós teremos um amargor mais limpo. Com alto comulona, nós teremos um amargor mais ríspido na cerveja. Então, isso, gente, é basicamente uma pequena informação sobre o lúpulo. A CIDADE NO BRASIL